Parabéns, Luciana, acabei de fazer esse poema pra você agora. Fica com Deus e toda sorte do mundo pra você. Segue meu poema. Luciana, Luciana, seja sol como faz sorrir. Um ser de luz que quer poetizar, ó pólen. Cor são letras, ler porque falar posso. Internet vê solo, poeta somar. A força do amar socorreu meu soar. Nossa força, união, poder somar polido. A esperança é a voz, poetiza dos portais. A rede une, por ser só pra vida, somar. Sorriso aberto e livre, teceu livros. O mundo cabe a voz, segue sua vocação. Lugar que ama, liga as suas lições. Lua nova ou cheia, vai, vou ler-te mais veloz. União das letras, ligeiras, vai, lindas. Zelo na forma, você é luz no volante. Roberto Amorim.